oi crianças olá tia Cris olá tia Cris tudo bem com vocês tudo bom tudo bem Mônica você trouxe seu coelhinho hoje é o Sansão meu coelho do coração ai Mônica que bonitinho ele tá bem limpinho né limpinho nada tá muito fedido isso sim Cebolinha não fala assim da sua amiga ora Cebolinha você vai ver quem é fedido não 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 crianças nada disso eu trouxe um presente bem legal pra vocês dá uma olhadinha aqui que legal eu acho que vocês vão gostar olha só que grandão e muito divertido uau acho que vocês vão ficar mais calmos agora abre logo tia Cris vou abrir Cebolinha calminha ai olha só que legal você e o Cascão jogando futebol que legal a Mônica e a Magali amigas da escola que legal toda turminha de férias que divertido e você e o Cebolinha na maior amizade que lindo uma paleta pra colocar as tintas e um cavalete olha só que charme uau aqui vem as tintas pra vocês pintarem olha só que bacana várias cores olha só que legal vermelho verde azul amarelo branco e preto e ainda tem mais uma coisinha aqui são os pincéis e a parte de baixo do cavalete vamos arrumar olha só bem macio vamos arrumar eu vou começar a pintar eu vou pintar a minha roupinha de vermelho vou pintar minha roupinha vai ficar lindo vou pegar mais tinta Vou pintar a manga No ombrinho Aqui, cuidado pra engorrar Aqui embaixo Agora aqui na frente Prontinho Que lindo, Mônica Agora é minha vez de pintar a minha lopinha Vou pegar uma tinta Vou pintar o de verde Música 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 Muito legal Que legal, eu amei essa brincadeira É mesmo, foi muito divertido Espero que vocês tenham se divertido com a gente É mesmo, criançada Se você gostou, clique em gostei Não se esqueça de se inscrever no canal Até o próximo Tchau Oi, criançada Tudo bem com vocês? Tudo bem Estou tão animada para a nossa brincadeira de hoje Que legal, isso mesmo Que legal, isso mesmo O nosso jogo de hoje é muito legal É do Toy Story 4 Aventura no parque Gente, eu amo o filme do Toy Story Eu acho muito lindo E eu já fui assistir esse filme no cinema É muito legal Olha o Woody aqui Com essa carinha de espertinho E vamos ver como joga Olha aqui atrás Eu acho que tem as instruções Preparação do jogo Objetivo E como jogar Parece que é bem fácil E bem legal Gente Vamos abrir? Ulu, eu amo o Toy Story Eu já assisti os 4 filmes Que legal, Cebolinha Então vamos logo abrir esse jogo Para a gente fazer uma competição Olha que legal Então eles vão ter que fazer esse circuito Aqui no tabuleiro E quem chegar de novo no trailer É o vencedor Cada casa dessa tem uma mensagem Então por exemplo Essa casinha aqui Use o Skinny para trocar de posição Com outro jogador E daí troca os pininhos Aqui por exemplo Jogue o dado novamente E por aí vai Então quem vai ficar com qual personagem? As meninas vão escolher Se elas querem ser a Jessie Ou a Betty Eu gosto da Betty Ah não Eu gosto mais da Jessie Então tá bom Pode ser a Jessie Então tá bom As meninas vão ser a Jessie Que vai representar o time feminino E os meninos vão querer o Woody Ou o Buzz Eu gosto do Buzz Ah não, Cascão Eu gosto mais do Woody Então tá bom Pode ser o Woody dessa vez Então os meninos vão ficar com o Woody Vou colocar ele aqui do ladinho da Jessie Vamos começar Quem vocês acham que vai ganhar Façam suas apostas Os meninos ou as meninas Uhul Quatro Quem começa? Meninas primeiro Um, dois, três, quatro Caiu na casinha azul Não tem nenhuma mensagem Vamos continuar Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Fork tentou se jogar no lixo Perca uma rodada para salvá-lo Oh não, que chato esse galfinho Vamos lá Vez das meninas Um Ah, as meninas também vão ter que esperar uma rodada Ah, 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 ah Perderam também Agora é nossa vez Então vamos lá jogar para os meninos Dois Um, dois Nenhuma mensagem Vamos continuar Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Jogue o dado novamente Uhul Vamos espalhar na frente Calma, Mônica Ainda tem muito jogo pela frente Um Ha, ha, ha Que grande sorte, não é mesmo? Calma, Cascão De grão em grão De grão a galinha enche o papo Vamos jogar para os meninos agora Três Um, dois, três Jogue o dado novamente Uhul Opa, gola sim Gente, esse jogo está acirrado Vamos lá Seis Os meninos dispararam na frente Um, dois, três, quatro, cinco, seis Uhul Uhul E o Woody está na frente da Jessie Vamos lá para a próxima jogada Um Puxa, mas esse dado não está ajudando Vamos lá A vez dos meninos Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Use o Skinny para trocar de posição com outro jogador Ah, eu não acredito nisso Que absurdo Que absurdo Eu não quero trocar de lugar com ninguém Sem chorumelas, Cebolinha Regras são regras E as meninas dispararam na frente Uhul Vamos lá Para a vez das meninas Quatro Um, dois, três, quatro Olha só, gente Está quase na reta final Chacoalha esse dado de leito Pode deixar Vamos lá Dois Um, dois Vamos lá Para as meninas Um Jogue o dado E se cair o número três Avance uma casa Se errar Volte quatro casas Gente, que difícil Vamos lá Dois Ih Vão ter que voltar quatro casas Um, dois, três, quatro Puxa vida Mas ainda estamos na frente Isso mesmo Vamos continuar Quatro Para os meninos Um, dois, três, quatro Tire um número par no dado Para poder passar pelo dummy Então vamos lá Quatro Muito bem Passaram pelo dummy Que sorte Eu tenho medo desse boneco macabro Vamos voltar para o jogo Dois Um, dois Vamos para a vez dos meninos Três Um, dois, três Olha, quase que caiu no skinny Dado para as meninas Seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Fork tentou se jogar no lixo Perca uma rodada para salvá-lo Oh não, Garfinho Puxa vida Esse Garfinho de novo Como ele é terrível É mesmo, Mônica Mas ainda estão na frente Vamos lá, meninos Vamos recuperar esse placar Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Mas que coisa Que bela leco pelada Calma, Cebolinha Vocês têm mais uma chance agora As meninas têm que esperar uma rodada Quatro Um, dois, três, quatro Olha, estão grudadinhos Se as meninas tirarem três ou mais Elas ganham o jogo Chacoalha esse dado Nós queremos ganhar Vamos ver Um, dois, três e Já Cinco Muito bem, meninas Vocês ganharam o jogo Um, dois, três, quatro, cinco Meninas 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 Eu não venho mais nesse programa Eu só levo desaforo pra casa É verdade Faz tempo que eu não ganho o prêmio nesse programa Calma, meninos Eu vou ver se eu arranjo o prêmio pra vocês também Tá bom? Olha só Quantas surpresas Muitas LOLs pra vocês Uhul Eu amo LOL Vamos abrir? Olha só Uau Uma LOL de cabelo rosa Que fofinha Vamos abrir o próximo Olha só Uma LOL de cabelo preto Que amor E ela vem com uma tacinha Vamos abrir a última Amarelinha Olha uma LOL loira Que legal Pra vocês brincarem E se divertirem muito Meninas Uhul Eu amei Não vejo a hora de brincar com elas Não fiquem tristes Meninos Olha só o que eu tenho pra vocês Um skate e uma bike Uhul Uhul Eu amo skate Uhul Agora sim eu vi vantagem Vamos abrir aqui Pra vocês Olha só que skate maneiro E pro Cascão Uma bike E olha só gente Ela troca os pneus Dá pra colocar esse pneu vermelho Que legal Vocês gostaram meninos? Demais A galera da rua vai pirar É mesmo Nós seremos os leis da lua Gente Então essa foi a nossa brincadeira de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Não se esqueça De se inscrever no canal E de clicar no sininho Pra receber as notificações Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau